Alô, vindo pra cá fora, tem que abrir, tem que estar aí vindo, né? E eu aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está com o samosa? Sim, obrigada. Aqui? Samosa, Marut. Você está com o samosa? Você está com o samosa? Você está com a counter-close? Sim. Você está com o samosa? Eu estou com o tarras. Eu estou com o salário. Você está com o samosa? Você está com o samosa? Você está com o samosa? Estou com? Você está com o sorriso? Estão com os seus meus amigos, 情é até está na academia! A queda-loete para monter. Então, você está com os meus amigos. James, você está com oelho. Esqueça. Quando empieza, foi! Não tem que colocar YouTube Você tem que irá para você Vamos lá 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 Cá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 奥 Vamos lá É Ninguém é muito feliz Você tem um um grande? Um grande Um grande Quase Você tem um grande pra você? Em tudo bem Você tem um grande pra ter um grande a vez Sim Está Você está financiando isso? Um grande Ok